salve galera bem-vindos a mais um vídeo do canal eu estou aqui hoje com controle arcade stickbox do Gilberto Bento Gilberto já conhecia o canal aí já tem acompanhado o meu trabalho e assim ele me falou e entrou em contato comigo e comprou esse controle na verdade tinha comprado pelo Mercado livre a versão que coloca o DualShock pareado depois ele pediu para alterar me pagou a diferença e ele está levando aqui a versão com a placa Sony ou seja ele funciona wireless como vocês estão vendo aí mas tem entrada do cabo para fazer a recarga né sincronismo e também a entrada para o headset se for usar o headset com fio né na pare aí então tá aqui o controle dele confeccionado ele escolheu esse tema do Street Fighter e agora aquele vídeo básico aí padrão né cada cliente eu sempre posto o vídeo dele mostrando o controle em funcionamento vamos lá um pouquinho aí deixa eu configurar a pomada aqui deixa eu configurar a pomada aqui e aí pronto e aí e aí e aí e aí e aí bom aqui é só um básicozinho mostrando mesmo funcionando ele funciona em todos os jogos que já lançaram e já lançaram todos os jogos que vão lançar então não tem essa de ficar preocupado aí se vai sair um outro jogo que funcione ou não essa versão como ele utiliza a placa original da Sony eu posso dar garantia aí indefinida que ele vai funcionar em todos os jogos de luta que virão pela frente aí pode não funcionar em jogos que utilizam o direcional digital analógico do DualShock agora todos que utilizarem o comando digital e os botões vão estar funcionando bom agradeço ao Gilberto aí pela compra agradeço a vocês têm acompanhado o canal tem visto os vídeos aí e deixado o feedback fica aquele abraço valeu e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.